. 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 Conversou individualmente com jogadores importantes Jogadores que tem peso na equipe Por exemplo, o Igor é um jogador que tem peso Nessa equipe, pelo que já fez Nós vamos chamar um vídeo agora O vídeo da final Do ano passado Fala de jogadores hoje Como falei do Guilherme, filho do Edu Mineiro Jogador de 17 anos Que já está jogando, já tem Uma certa experiência nesse nível O ano que vem na LDB vai estar mais experiente ainda E o ano que vem um pouco mais LDB na web Alexei Bom passe para o João Pedro No ganchinho Para cima do bloco Com a sua equipe para descobrir Olha aí, último lance Bela virada do João Pedro Fez o passe João Tentou uma vez, duas vezes, três vezes O dono do garrafão, Cadu Aqui é o Diego Ligadinho na nossa garotada do Franca Manda um abraço para a galera da torcida Franca Loucura Valeu, Diego Um abraço O Manuel Especote Diz que vai ter Do Somer João Pedro Banco do César Franca Tem um detalhe para você O Do Somer subiu Olha o João Pedro Chegou Rebote do Somer Rebote do João Pedro João Pedro depois que eu falei Que ele estava meio Alexei Bem o Alexei Abriu Do Somer Passou direto João Pedro Amoracai Usando a hashtag Eu até respondi diretamente para ele aqui Sabendo qual é a pergunta Foi essa dos 16 times Realmente É isso aí Os clubes decidiram E tentar Antônio Para 3 Guilherme Não cai Impressionante Impressionante O poder de rebates ofensivos A gente sabe como tratar os seus jogadores Até Conta disso que você falou Do convívio diário que eles têm Eu não acho que a maneira que ele fala Pelo menos a gente sem conhecer Davi Eles sempre estão em todos os jogos Mesmo Os de fora Do estado Como a final em Marília Pelo jeito de fora do estado É Alexei Marcação ali do Pedrinho Alexei Passe para o João Pedro No tapinha Amoracai Simbra Antônio Jogou lá em cima O João Pedro Se virou Se virou e pontuou Agora a defesa Nossa De novo o João Pedro No tapinha Mais 2 pontos João Pedro Voltou com o Alexei Passou pela marcação João Pedro No tapinha No rebote João Pedro Na marra Fez o trabalho Pelo top Tapa do Sintra Para o João Pedro Converte Bola dentro A intenção foi ótima E a jogada anterior Que o Sintra cortou E soltou o João Pedro Lá dentro da cesta A intenção foi boa Olha só Olha só O do Soma João Pedro O giro Usa a tabela Mais 2 pontos Chega assim O Franca tem 2 e 13 Certo que ele tem habilidade Mas Agora contra-ataque de Franca Gravadaça Deve jeito Bola vai muito lá embaixo Para ele Se liga nessa martelada Olha uma retada Subiu e Dunk Bola dentro Alexei João Pedro Do Soma A Giovana Varga Está com a gente também Na torcida aqui Pelo Lelê A Carol Manda um salve Para a família A OH Torcedo para o Franca Só teve que Ele até continuaria o jogo Só teve que sair Porque ele foi atendido Colocou um gelinho No rosto Ele vai abrindo A equipe Do Sesi Franca Aí mais uma vez Fez um backdoor Fez uma finta Em cima do Lucão Alexei no passe Pingado João Pedro Bonita jogada Do Sesi Franca Jogando uma competição Sub-22 Cinco anos Mais jovem Mais três jogos ao vivo Com a quarta e quinta rodada Mas aí a partir Das duas e meia da tarde Antônio para três Está lá E aí e aí Você pode Segways Boa ...de vantagem, Limeira piscou, o César Franca já abre 13 pontos, começo arrasador no segundo tempo, da equipe franqueira a toco do João Pedro. ...o ataque de Limeira e está conseguindo fazer isso muito bem. ...acompanha as transmissões também ou é o Giovana não? Não, infelizmente não. Ainda bem, ainda bem, sorte dele. Aperta ali a abarcação, categoria. É um time forte, sim. Toco, ele voltou com tudo, Giovana! Gabriel, Duval, Henrique, toco do João Pedro. ...para você de novo. Olha o toco do João Pedro. Braga. Biloca. Encarou a marcação do Antônio. Biloca, toco faltoso. Falta ali, eu disse ontem na transmissão. Acompanhar esse aí, o lance. Só bola. Saiu do jogo, Antônio. Fez o que não está acostumado a fazer. Não precisava. Segura a bola. Espera mais um pouco. Mais um toco do João Pedro. Para você, de novo. Juan subiu. Toco. Contra 11 defensivos da equipe de Limeira. Ou seja, dos 25 rebotes que tiveram na defesa da equipe de Limeira, Franca está pegando mais que a defesa. Alexey que fez uma grande liga ouro. Pelo time de Campo Mourão. Está de volta. Arremesso pelo alto. Foi bem o João Pedro. Limeira primeiro, corrigiu um contra um. Corrigiu e evitar o corte. Olha o chute. A bola fica com o João Pedro. Tem muita tristeza, né, Giovano? Os jogadores de Limeira estavam muito para baixo. Quando terminou o último jogo do dia, por volta das 10 da noite, o sentimento era de muita tristeza. A família toda está torcendo em casa pela vitória de Franca e por um bom jogo do Guilherme de Franca e do André de Limeira, que são meus primos. Olha só, Giovano Lucas. Cai porque o cara errou o arremesso? Cai porque o passe foi errado. Bom passe. Vem o Didi. João Pedro. O Flamengo está sentindo também um cheirinho de vitória hoje, quem sabe, do Flamengo. Um abraço para você, Ozzy. Na hora o Biloca falou, tem o replay? Vai para o arremesso, para a 3, a bola pega no aro. João Pedro. Oi, espete, joga a bola. Bate bola aqui o Pedrinho. Com liberdade, vai para a 3. Briga ali o João Pedro. O pivô que marca o João Pedro tem, é obrigado a dar um passo em direção. Tem que ficar com a nova. Quarta-luz do João Vito. Filipina, jogada individual, tentou o tapinha. Vem o Duval. Vem o time do ginástico. Começa para a 3, a bola fica no ar. Vem o João Pedro. Vai ficar um pouco mais de carga para o Pedrinho trazer a bola. Mas vem a bola. E Franca vai marcar bem essa saída de bola aí. O técnico do Hino Nimeiro está inconformado na lateral da quadra. Marca a zona. O princípio da marcação por zona, fechar o garrafão. Estão levando a bola lá dentro. Os pivôs estão trocando passos. É super importante. Esses jogadores, se você for notar, os que foram para lá já melhoraram bastante só por essa condição. Aleph, de longe. Mais um rebote defensivo do João Pedro. Falha, que tinha dois jogadores na posição e alguém estava livre. Achou o Didi na cara da cesta. João, para o Braga. Não cai a bola do Braga. Na linha de lance livre. Nada feito. O rebate defensivo do Jogo. Mas não teria espaço na equipe de Franca adulta. Então ele foi para o campo moral. Falta. Biloca. Abreu o Braga. Bola curtíssima demais. Olha o passe. Zé Mauro. Prende bola. Soltou com o Dudu. Tentou na mão. Deja não cai. A falta faz parte do jogo de basquete e tem que usar a seu favor. Fez o giro ali no gancho. O Gabriel. Bola volta com o João Pedro. Pois é. São José que já fez final de campeonato. Do sabe. O Gabriel. Justice. Tentei. A나�our. Lola. Tentei. Que tem. Centei. To sé. Obrigado.